Olá leitoras e leitores do Jornal Vale, eu me chamo Lívia, esse é o Café com Leitura. Uma vez por semana estamos aqui para falar de prosa, poesia, vestibulares e hoje a gente conversa sobre Manuel Bandeira. Vamos lá! Nascido no Recife, ainda no final do século XIX, o Bandeira vai falecer só em 1968, no Rio de Janeiro. Então ele vivencia desde a poesia acadêmica do século XIX até as poesias contemporâneas e também tem o convívio com os compositores da música popular brasileira, o pessoal da primeira geração da bossa nova. Participa de momentos fundamentais, sem dúvida alguma, da nossa literatura. Títulos como Libertinagem, Estrela da Manhã, Estrela da Tarde, são só alguns de uma obra bastante vasta. Então fica difícil da gente escolher um poema só, mas aí vai. Vou fazer a leitura pra gente de um poema chamado Momento num Café, que está dentro do Estrela da Manhã, pra conversarmos sobre poesia prosaica. Ele diz assim... Quando o enterro passou, os homens que se achavam no café tiraram o chapéu maquinalmente, saudavam o morto, distraídos, estavam todos voltados pra vida, absortos na vida, confiantes na vida. Um, no entanto, se descobriu num gesto largo e demorado, olhando o esquife longamente. Este sabia que a vida é uma agitação feroz e sem finalidade, que a vida é traição e saudava a matéria que passava, liberta pra sempre da alma extinta. Simples e profundo, percebem? A vida, a morte, a fugacidade do tempo, não é? A ideia de que somos seres finitos, que temos um prazo. Tudo isso está embutido na leitura do texto. Ocorre que ele é construído de uma forma muito simples e parte de uma situação banal. Homens tomando café, olhando o cortejo que passa, o caixão, todos ali maquinalmente, roboticamente, fazem uma saudação ao morto, mas aquilo é mesmo automático. Ninguém, em nenhum momento, está pensando na brevidade da vida, exceto por um. Então veja, a situação pode ser encarada de forma banal ou com uma devida análise filosófica. Para isso, a gente vai chamar de prosaísmo, a literatura simples, corriqueira, cotidiana, mas com uma capacidade de significados incrível. Literatura prosaica, aquela que parte do cotidiano, da simplicidade. Gostaram? Esse é o Manuel Bandeira e, na verdade, muitos outros poetas contemporâneos a ele. Usado prosaísmo literário, é característica do século XX e também do XXI. Espero que vocês tenham gostado da poesia do Manuel Bandeira e que continuemos a acompanhar aqui nas redes sociais do Jornal Vale. A gente se vê na semana que vem com mais literatura, mais café. Um beijo e até! Um beijo e até! Um beijo e até!